Quando a gente está, além dessa terapia de base que a gente tem que fazer, a gente tem que partir para o segundo passo, quando o paciente está com lesões ativas. Então, você está atendendo um paciente com o eczema ativo da dermatite atópica, a gente tem que lançar a mão de algumas medicações para a gente poder conduzir e inativar essa recidiva da lesão. Isso, aí estamos entrando na terapia atópica, medicamentosa para a dermatite atópica, que é nosso carro-chefe também na condução dos pacientes com dermatite. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados pelo dermatologista, a gente usa muito, então se o paciente tem prurido, se o paciente tem eczema franco, visível, e ele está lá se queixando e ardou prurido, a gente sabe que aquela pele está francamente inflamada. E para a gente entrar em remissão, fazer com que esse paciente entre em remissão, a gente precisa lançar a mão de anti-inflamatórios tópicos. E o nosso carro-chefe de terapia anti-inflamatória atópica, sem dúvida, é o corticóide tópico, mas a gente também tem outra classe, que são os inibidores tópicos da calcineurina, que acabam sendo utilizados também. É muito importante não simplesmente indicar, indicar a medicação, saber como e por quanto tempo, né, Jéssica? Exatamente. Porque corticóide, eu acho que todo paciente atópico já usou em algum momento da vida. Aí chega o paciente, mas doutora, esse remédio eu já usei. Lá vem a senhora de novo, esse remédio eu já usei. Esse aqui eu já usei faz cinco anos, eu digo, usou como, quando e com o que, e com todo o arsenal de orientação que a gente passa numa consulta com um paciente desse tipo. Então não é só o que usar, é como, quanto, quando e até quando. Exatamente. Então é muito importante esse reforço desse complemento de prescrição, porque não é só a medicação que vai resolver sozinha o problema. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então acompanhe e espero a você lá.